Olá consultores, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre cinco diferenciais da consultoria digital. E é importante você entender que esses diferenciais estão ancorados numa premissa básica, a de que disponibilidade é mais importante do que a presença. Isso pode ser observado quando o consultor vai na empresa, muitas vezes, com uma reunião já agendada, e ali surge o imprevisto e o empresário fica na dúvida do que fazer primeiro, se recebe o consultor, se vai resolver o problema que surgiu de última hora. E mesmo naquelas ocasiões em que os imprevistos não ocorrem, quando o consultor chega na empresa para fazer o atendimento, quase sempre o empresário precisa fazer lá um remanejamento na rotina dele para receber o consultor. É comum que seja, inclusive, desconfortável para o empresário a presença do consultor lá na empresa em dias de muita agitação, de muitos compromissos. O que ele quer, objetivamente, é que o seu trabalho gere um resultado positivo para a empresa dele. Isso é o que, de fato, o empresário quer. Então, mais importante, essa é a premissa que a gente adota, mais importante do que a sua presença dentro da empresa é a transformação que você gera para o negócio do seu cliente. O primeiro grande diferencial da consultoria digital é que, tendo um ambiente digital, você dá ao empresário a possibilidade de ele consumir o conteúdo que você vai entregar no horário dele, na melhor hora dele, no melhor período da rotina dele. Ele pode escolher se ele vai fazer isso durante o expediente ou se ele vai fazer isso fora do expediente, se ele vai fazer durante a semana ou no final de semana, quando ele está mais descansado, com mais tempo livre. Enfim, quando você tem um ambiente digital para entregar o seu conteúdo, para entregar a sua solução, o empresário tem mais flexibilidade para consumir esse conteúdo e pensar nos meios para aplicar aquilo na empresa dele. Com a sua ajuda dentro da plataforma, com a sua orientação, que muitas vezes pode ser até através de um Skype, pode ser através de uma videoconferência, ele consegue implantar aquilo que consumiu dentro da plataforma com muito mais efetividade. Então, esse é um grande diferencial de você ter um ambiente digital para entregar o seu processo de consultoria. Segundo diferencial é que quando você tem um processo estruturado dentro de uma plataforma, o consultor, você e o empresário, têm ambos controle total do processo. Você não perde o controle daquilo que está sendo executado e o cliente, o seu cliente empresário, ele tem ali uma visão muito clara de cada etapa que será implementada. Ele, inclusive, é cobrado pela própria plataforma através de um reloginho que tem lá indicando o percentual de evolução que ele teve em cada tarefa. E isso também é uma maneira de você cobrar mais efetividade do seu cliente na execução das tarefas. Então, o ambiente digital permite ter controle total. Além de você dar flexibilidade para o empresário, ele te dá a possibilidade de você ter controle total do processo. Um terceiro diferencial que você deve levar em consideração é a redução de custos para o teu contratante, para o empresário. Os custos logísticos, especialmente. Se você precisa se deslocar, especialmente se for para outro estado onde você tem que pagar hospedagem, alimentação, passagem aérea, todos esses custos podem ser abatidos do preço, do orçamento que você apresentou para o seu cliente. Você pode repassar essa redução de custos para o seu cliente. Olha, não é que a consultoria digital tem que ser mais barata do que a consultoria tradicional. Porque, na verdade, o preço é determinado pelo valor que você gera para o seu cliente. A transformação que você gera para o seu cliente é que determina, de fato, o preço do seu produto. Você vale o tanto que vale o problema que você resolve. Se você resolve um problema muito grande, o valor do seu serviço é maior. Então, a grande pergunta aqui é a seguinte. Qual é o problema que você resolve? O tamanho desse problema é que dá a dimensão do orçamento, do preço da transformação que você gera. Não é custo de logística, custo de... Isso não agrega valor, custo de alimentação, custo de passagem aérea. Isso não agrega valor para a empresa. É despesa. E quando você corta essas despesas, quando você diminui esses custos na consultoria digital, você pode repassar essa redução de custos nos preços dos seus serviços. É uma boa vantagem, é um grande diferencial também. E o quinto diferencial sobre o qual nós vamos conversar aqui é o diferencial de método. Quando você entrega a sua consultoria, o seu processo de atendimento dentro de uma plataforma digital, você tem um método padronizado, fácil de controlar, fácil de enxergar, o cliente tem transparência total. Quando você entrega dentro da plataforma, você está entregando um passo a passo, com um método, com ferramentas que estão relacionadas umas com as outras. Você tem uma fase de análise, por exemplo, você tem a fase de diagnóstico, você tem a fase de produção de melhorias. Então, são várias fases ali que você entrega dentro de um método todo pensado, orquestrado, para que no final do seu trabalho, o cliente tenha realmente uma transformação, ele saia de lá realmente com algo de valor que foi gerado pelo seu atendimento. E eu posso te garantir que metodologia é uma das coisas que faz a diferença entre o consultor que não consegue performar muito bem e daquele que consegue performar muito melhor, gerando resultado para o cliente dentro de um espaço de tempo pré-determinado, agendado, cumprindo as metas de realização de tarefas com muito mais eficiência do que numa consultoria tradicional, onde você muitas vezes até perde o controle do processo pelo meio do caminho. Talvez, então, tenha acontecido com você, não sei se já aconteceu, mas já aconteceu comigo no passado, hoje não acontece mais. Então, esses são diferenciais realmente muito significativos que você tem que levar em consideração na hora de decidir se pretende ou não migrar a sua consultoria do tradicional para o digital. Aqui na OICS, todas as nossas metodologias estão disponíveis em meio digital para todos os nossos alunos. Nós disponibilizamos gratuitamente todas as metodologias de atendimento, planejamento estratégico, gestão financeira, gestão de pessoas, tudo isso é gratuito para os nossos alunos, dentro da plataforma que ele pode ministrar acompanhando o processo sem perder o controle de nenhuma etapa. Usávamos uma plataforma, estamos migrando para outra plataforma, logo teremos a nossa própria plataforma, já estamos estudando isso, mas independente de ser uma ou ser outra, as metodologias da OICS estarão sempre disponíveis gratuitamente para todos os nossos alunos. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.